Esse vídeo tem dois objetivos principais. O primeiro objetivo é como embarcar a solução desenvolvida em Node-RED em uma aplicação rodando por meio de um endereço específico. Então a gente vai utilizar um site que permite que você suba suas aplicações, seus sites, de forma gratuita, desde que não seja comercial, que é o Heroku. A primeira vez que eu ouvi falar sobre o Heroku foi no vídeo de um amigo meu que fez doutorado comigo, eu vou deixar o vídeo dele no card aqui em cima, que é o Rafael, e aí lá ele implementa o método de decisão multi-critério, o AHP, e ele deixou online também isso para quem quiser fazer essa análise multi-critério utilizando o método AHP. Logo na sequência, eu vi no canal do Bruno Germano, que eu também vou deixar aqui em cima, ele falando sobre o Heroku. Então eu busquei uma forma de como subir uma aplicação Node-RED e deixar ela rodando. Para isso você vai precisar de basicamente duas coisas que são bem importantes. Uma conta no Heroku, precisa criar essa conta, e uma conta também no GitHub, que a gente vai fazer o fork de um projeto público para dentro do GitHub particular e subir esse, fazer o deploy diretamente no Heroku a partir do GitHub. Eu tive algumas dificuldades, portanto eu crio aqui um passo a passo para leigos, assim como eu, que não sou programador web, de como fazer isso em uma aplicação bem simples. Depois, a gente vai também subir um broker particular no Heroku, por meio também de uma aplicação GitHub que está disponibilizada de forma gratuita. Então o que eu recomendo a você que quer fazer isso, é vá nas fontes do GitHub. Não faça um fork da minha aplicação, mas se assim quiserem também não tem problema. Prestem bastante atenção nos passos que eu vou mencionar aqui, porque tem um pouquinho de detalhes que precisam ser implementados para fazer isso com sucesso. Então aqui no site do Heroku, a gente pode ver os preços para a contratação do serviço. Então observe aqui que para teste, que é o foco aqui desse vídeo, não há custo para fazer a implementação. Porém, para projetos de hobby, de pequeno port, e apenas provas de conceito, tem um custo de 7 dólares por mês por aplicação. Então é uma solução muito barata, que pode ser utilizada para rodar seus projetos particulares. Lógico, conforme você aumenta o teu desenvolvimento, esse custo também aumenta. Então já vou fazer o login aqui na minha conta do Heroku. E eu ainda não tenho nenhuma aplicação aqui rodando. Essa tela do Node-RED está rodando no meu próprio computador. Então ainda não está, isso não está embarcado, não tem nada. Então o que eu vou fazer aqui? Eu vou criar um brokerzinho, dois nós MQTT, apenas para a gente trafegar as mensagens, e poder fazer a visualização dessas mensagens de debug. em conjunto com isso, eu vou deixar aqui um switch e um LED para a gente ver essa implementação sendo feita. Vou configurar esse broker. Vou fazer o tópico de teste barra timestamp. E aqui está o dashboard da aplicação. Então se eu clico aqui no timestamp, ele manda para o MQTT, recebo o MQTT e publico isso na tela de debug. Está funcionando. Assim como aqui a minha aplicação. Agora a gente vai criar, então, primeiramente, a aplicação de Node-RED na nuvem, e depois o broker particular na nuvem, utilizando o Heroku. Se você não tem uma conta no GitHub, é só você criar a sua conta no GitHub. Esse repositório do 7mojo tem toda a pipeline para fazer a publicação pronta de uma aplicação Node-RED em um site no Heroku. A gente vai fazer o fork disso daqui para dentro do nosso GitHub e depois vai poder fazer a implementação. Então tem alguns cuidados que a gente precisa ter aqui. Então a gente vai começar fazendo o fork desse projeto para dentro do nosso GitHub. Basta vir aqui e clicar em fork e aí ele pede qual é o nome do repositório que você quer deixar na sua conta. Então vou colocar uma descrição. e no nome do repositório eu vou deixar Node-RED Heroku mesmo. E aí basta criar o fork. Pronto. Então agora a gente já está no repositório Jorge Mondadori barra Node-RED Heroku. A gente vai precisar alterar algumas coisas aqui para poder subir direto. Uma das coisas que a gente precisa alterar é o flows.json. E como que a gente vai fazer isso? A gente vai vir aqui no Node-RED clicar no menu hambúrguer e vai exportar todos os fluxos que você quer levar lá para o Heroku e fazer download. Tem uma pasta qualquer no computador e o nome manter flows que vai ser flows.json. Fez o download aqui Agora a gente precisa vir aqui do nosso fork que a gente fez e substituir esse flows.json. Eu sou um dragão Então vem cá filha, eu vou apagar a cor Oi É, você é um dragãozão Aí a gente vai substituir Esse flow.json Que está aqui, que é um arquivo Muito grande, então talvez antes de substituir Vale a pena você ver O que tem implementado aqui Tem exemplo de telegram, tem exemplo de integração Com a Alexa, tem broker MQTT, tem bastante coisa sendo Implementada aqui, tá, então acho que vale a pena Dar uma olhadinha Antes de simplesmente substituir Agora eu vou subir o arquivo .json Para cá Dá para só clicar e arrastar Vamos abrir aqui A janela do Windows, Explorer Só arrastar O arquivo .json Para cá, dá um commit nas alterações Ou seja, confirmar as alterações E está pronto, tá, então Foi feito aqui o commit dentro do .jorgemondadori.com Node-RED Heroku Agora, a gente simplesmente Para subir essa aplicação Vai clicar nesse Deploy to Heroku Só que aqui tem uma sacadinha Esse link Se vocês olharem ali embaixo Está endereçado para esse High Build Project Node-RED Heroku A gente precisa alterar isso daqui Para o nosso repositório Então eu vou copiar o link Dessa imagem Vou aqui Copiar o endereço do link Vou só jogar aqui no próprio GitHub E vou alterar Esse High Build Project Para Jorge Moldadori Se você vai fazer essa alteração Para o nome do seu repositório Automaticamente ele já vai criar Uma aplicação Node-RED aqui no Heroku Basta você colocar o nome Aplicação Jorge Precisa colocar o usuário e senha aqui Para o usuário Como é só um teste Eu vou deixar de mim Eu recomendo que você coloque aqui Nomes de usuários Que sejam complexos Para evitar o acesso E assim Basta clicar em Deploy App E ele vai fazer toda a instalação Dessa aplicação no Heroku E pronto Só clicar aqui em View E ele vai entrar na configuração Node-RED Note que aqui em cima Já está com a URL Aplicação Jorge.herokuapp.com Barra editor E essa instância do Node-RED Está rodando no Heroku Enquanto essa outra aqui É a aplicação que está rodando No meu localhost Então eu já posso fechar essa daqui Já vou fechar também o Node-RED No meu computador E agora eu posso editar A minha aplicação por aqui Posso fazer o deploy desse código E aqui é óbvio Que essa aplicação vai ter O broker funcionando de forma local Mas se você quer conectar Com dispositivos externos Você não pode mais utilizar Esse broker local Você precisa criar um novo broker E esse vai ser o próximo passo Mas antes Quero testar aqui Aplicação Jorge.herokuapp.com Barra UI Ele entra diretamente Na aplicação que está lá carregada Então agora Vamos criar o próximo projeto O segundo repositório do GitHub Que a gente vai utilizar É esse aqui Esse repositório aqui Eu vou deixar todos esses links Aqui embaixo Ele é um broker No QTT para teste Para fazer o deploy no Heroku Então ele é apenas o broker E mais nada Tá Então eu vou criar aqui Um fork também Para dentro do meu repositório Vou falar de broker Broker para teste E assim como a gente editou O link de deploy A partir do GitHub A gente vai editar aqui Só que agora eu mudei o nome Tá Então tem que prestar atenção Nisso daí também Vou colocar aqui E editar aqui O repositório Então a gente vai editar Aqui E aqui E rodar Então ele está puxando Do meu repositório Embora seja o exemplo Que a gente fez um fork Chamar de broker Jorge mqtt E fazer o deploy do app Para testar eu já vou abrindo aqui O mqtt box Vamos criar um novo cliente Chama de broker Heroku Só que vai separar dos outros E aqui tem mais uma sacadinha Tá Embora Esse seja um broker mqtt A gente vai utilizar a comunicação websocket Tá Então aqui a gente vai colocar no websocket No host O endereço websocket Para essa aplicação Então aqui em protocolo A gente deixa o ws De websocket E aqui a gente vai colocar O nome da Nossa aplicação Que é Broker Jorge mqtt . Heroku App .com Salvou Conectou A gente pode publicar E subscrever Legal Então agora a gente precisa fazer Uma alteração da nossa aplicação Do Node Ready Porque lá a gente tinha um broker mqtt Rodando E agora a gente quer mudar Para esse broker Como é que a gente faz isso Vamos aqui no nosso Aplicação que está rodando Lá no Heroku Tá A gente pode teletar Esse broker a ads Porque a gente não vai mais Rodar localmente O tópico agora é Jorge Barra teste Porém a gente vai mudar Esse servidor aqui Vamos chamar esse de Broker Heroku Aonde que ele está rodando Ele está rodando No Broker Jorge MQTT . Heroku App . Vamos alterar esse broker WS Dois pontos Barra Barra A gente vai utilizar O WebSocket No tópico Jorge Barra teste E aqui no Jorge Barra teste A gente mantém a mesma coisa Que o S0 também E a gente faz o deploy Note que ele já conectou No broker Está rodando No Heroku Se eu conjugar O timestamp Aqui pelo Node Ready Ele vai vir Aqui no mqttbox Porque ele vai estar rodando No mesmo broker Está aqui o timestamp E qualquer coisa que eu publique aqui Eu vou poder ver também na aplicação do Node Ready Chegou lá a mensagem Então dessa forma você pode integrar um broker de uso particular Numa aplicação embarcada na nuvem Desacoplar o broker da sua aplicação E assim ter diversos dispositivos IoT se comunicando com esse broker Porque quando você precisar modificar a sua aplicação Seja ela rodando de forma responsiva Aqui no Node Ready Porque você pode simplesmente pegar o celular e acessar isso Você pode utilizar qualquer computador para acessar essa página Esse dashboard Você tem esses dispositivos IoT separados Então você só modifica a aplicação E todo o resto continua funcionando Inclusive o broker que está embarcado lá do Heroku Espero de verdade que você tenha gostado desse vídeo Eu não sou desenvolvedor de soluções web Eu sou muito mais voltado a partir de hardware De dispositivos IoT Eu trabalho com isso Mas essa foi uma forma que eu encontrei De entregar uma solução muito rápida Para testes de protótipo Antes de entrar isso num ambiente de teste de fato Ou então num projeto que vai rodar por longo prazo E eu quis compartilhar isso com vocês Porque sempre tem uma sacadinha diferente Alguma coisa assim Para quem não é da área É um pouquinho difícil de implementar Então se você gostou Compartilhe O que você acha que pode aproveitar Avalie o vídeo E até a próxima Muito obrigado O que você acha que vai rodar?